Se o cachorro fica só nos seus pés na caçada, então não sai desse vídeo, eu vou te passar o que você vai fazer para resolver esse problema, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pés que Caça. Muitos amigos caçadores têm tido dificuldade com seus cães na hora da caçada, isso porque o cachorro que deveria estar caçando está nos seus pés e nenhum caçador gosta disso. Saiba que esse tipo de comportamento pode ser causado por um erro que você possivelmente esteja cometendo, ou pode ser algo natural que seja resolvido com o tempo e com o decorrer das vezes que seu cachorro for caçando. Uma das coisas que pode estar levando seu cachorro a ficar nos seus pés é o tipo de tratamento que você tem dado para ele. Por exemplo, você fica brincando com seu cachorro toda hora, dando carinho, atenção, isso vai fazendo com que o seu cão não saia de perto de você. Todo cachorro deve ter o seu momento de afetividade, mas para um cão de caça, ter um momento certo de dar carinho e de ser sério. Você não pode criar um cachorro de caça como se fosse um cão que fica ali todo momento com a família, dorme no sofá e brinca demais e etc. Cachorro de caça não deve ser mimado. O cão caçador tem uma postura, um perfil que o dono deve formar. É preciso que o cão entenda o que ele está fazendo ali, saber o que você quer que ele caça. Assim, isso é muito importante, porque quando ele entende que está ali para caçar, ele vai fazer o que tem que ser feito. Quando estiver no mato caçando, não fique de brincadeirinha com seu cão, não dê atenção para ele. Isso pode ajudar muito para que ele possa sair dos seus pés. Escreva aqui nos comentários o tipo de criação que você dá para os seus cachorros, se ele é Nutella ou é raiz. E se seu cão está aprendendo, não tem experiência ainda e até já está correndo, mas fica nos seus pés, eu recomendo que você dê uma volta com seu cachorro no mato durante o dia, para que ele possa se familiarizar com o ambiente onde ele vai caçar. Até porque tudo é novo, então querendo ou não, o cachorro ainda fica um pouco medroso, não tem experiência no mato. Mas isso não é um problema, porque aos poucos ele vai perdendo medo, se acostumando e vai começar a sair dos seus pés. Ensinar um cachorro aquilo que você quer que ele caça, requer paciência. Nada é do dia para a noite. O fato do seu cachorro ainda ficar nos seus pés, não quer dizer que ele seja um cachorro ruim. Às vezes, é só questão de ensinamento e tempo, para ele se tornar um bom procurador. Procure levar seu cão com outros que o procuram bem. Porque imagina só, ele vai querer ficar com você e você não vai estar dando atenção para ele. Ele vai querer brincar com outro cachorro e o cachorro não vai estar brincando, porque é um cachorro mestre e procurador. Então, o que vai restar para ele é procurar também. O que vai restar é caçar também. Então, sempre leve o seu cão que não procura muito, que fica nos seus pés, com outro cão que é procurador, porque isso vai estimular o seu cão a procurar também. Não há ensinamento melhor do que o exemplo. E se seu cachorro já é velho e caça já há muito tempo, fica um pouco mais difícil, mas nada é impossível. Eu já vi muito cachorro que ficava nos pés, mas quando levantava o focinho, ia buscar longe. Inclusive, esse cachorro era muito bom. É claro que todo caçador quer ter um cachorro que procure e procure bem, e procure muito. Mas isso não faz do seu cachorro necessariamente um cachorro ruim. Sem falar que depende muito da linhagem do seu cachorro. Se o pai e a mãe do cachorro eram procuradores. Isso também soma muito no comportamento do seu cão. Deixe aí nos comentários se você já viu um cachorro que não procura, mas que é muito bom. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixe o seu like para eu saber que você gostou. Deixe aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis e até a próxima.